Tudo bom com vocês, meu nome é Gabriel, como você já sabe, e hoje galera, muito obrigado pelos 246, né, agora porque eu perdi um inscrito, mas eu tenho um clima favorável. Galera, bora ajudar, gente, bater 300, bora ajudar, bater 300, esse é o meu primeiro canal que dá certo, que dá certo, eu fiz mais de, sei lá, umas 30 contas e não deram certo, a única que deu certo foi essa. E galera, pode deixar o like, pode se inscrever, e também vai ter série de GTA aí, de GTA não, sei lá, o nome de Gangstar, sei lá, vai ter série aí, velho, desse jogo. E galera, galera, tô aparecendo, eu tô indo pra cá ou pra lá, mas galera, esse foi o vídeo, tchau!